Mas você sabia que o Dramin é um medicamento que não foi feito originalmente para enjoo? Mas para entender melhor o Dramin, eu vou falar primeiro o que é o enjoo. O enjoo acontece porque algumas vezes, algum fator externo faz com que o nosso estômago se movimente de forma desordenada, fazendo com que a gente tenha vontade de vomitar tudo que tem no nosso estômago. É aí que entra essa substância do Dramin, de menidrinato. Ele faz com que o nosso organismo diminua a motilidade estomacal, fazendo com que a gente não tenha vontade de vomitar. Ou seja, quando a gente viaja de carro, de avião e ali a gente sente uma vontade de vomitar, a gente toma ele e por ele ser um antialérgico, ele faz com que a gente sinta sono. Dessa forma, nós não vamos vomitar. Por isso que as pessoas hoje conhecem ele mais como medicamento de enjoo do que um medicamento antialérgico. Dessa forma, nós vamos ver o que um medicamento antialérgico.